Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos reagir a um vídeo um tanto quanto bizarro Inusitado É, exatamente Inclusive eu estou aqui com o meu amigo Vini Yes Esse vídeo promete, hein Esse vídeo promete, esse vídeo promete Eu trouxe o Vini porque o Vini é especialista em fazer alguns comentários engraçados Fique de olho nesse vídeo É sobre o... é Vocês vão entender mais tarde quando vocês começarem a ver o vídeo, entendeu? Porque hoje a gente vai reagir a algumas pessoas que tem algumas coisas estranhas nos olhos Alguns que colocam, conseguem colocar o olho totalmente pra fora, assim, e ficar olhando Parece um animal Uma GoPro no olho Tem gente que inclusive não tem, né, o globo ocular O... é... O colher É o... é o... Tem gente que não tem o globo ocular E aí a pessoa ela usa, parece uma prótese É tipo uma... sei lá, uma córnea de mentira Isso, é um olho de mentira E coloca pra... pra poder ficar com os dois olhos abertos e tudo mais E fica legal, entendeu? Então, enfim, nós vamos ver isso hoje Vamos ver... Porque eu, sinceramente, nunca reagi A produção falou assim, ó Vocês vão se assustar quando vocês virem esses olhos Tá, então... Já promete Vamos lá Antes de começar esse vídeo Antes da gente assistir aos vídeos aqui Deixa bastante like aí embaixo Se você não é inscrito no canal Se inscreve pra você não perder nada do que eu posto Sai vídeo todo dia no canal Pra ficar de olho em tudo que você posta Pra ficar de olho em tudo que eu posto É bom que eu falo isso até o final do vídeo É, hein? Gente, vocês vão ver umas 30 piadas só no vídeo, hein, tá? Deixa bastante like, se inscreve no canal E... me siga no Instagram Arroba Brenner Brenner Eu posto muita coisa muito legal pra vocês lá Então me segue no Instagram Inclusive, quando eu jogo a Mangãs Ou esses jogos assim Com meus amigos e tudo mais O Vini joga bastante comigo Sim E eu posto sempre lá A sala no... No stories do Instagram Então, entra lá pra você ficar por dentro de tudo Deixa eu ficar de olho lá também Pronto Eu falei, essa já foi a terceira Foi a terceira Sei lá Enfim, ó Faz o seguinte Vai também no canal do Vini Tá aí na descrição Tem muito vídeo legal no canal dele lá também Fique de olho no canal do Vini Entendeu? Dá um bisoiada lá no canal do Vini E no canal da Natália também Que está aí na descrição É só entrar Tem o canal da Natália Do Vini Tem o canal do Reinaldo também Que pra você que não conhece Eu acho difícil Conheça É muito legal também Fechou? Bora pro vídeo? Bora, mano Tô ansioso Tô ansioso pra ver Pra ver, né Pra ver com os olhos Então você já percebeu Que a gente sempre fala Olha só pra você ver Olha só pra você ver É, se eu vou olhar É pra mim ver Olha só pra você sentir o cheiro Não funciona Não funciona, né Agora, olha só pra você ver Faz sentido Faz sentido É uma boa indagação Enfim Esses comentários aleatórios São os melhores Vamos começar aqui então Ó, começou Vini Ó Meu Deus Já começou Eu não paro a rua Que que isso? Que isso, mano? Vem! Que isso, véi? Mano, você pisar Nossa, que agonia, mano Recolheu o olho de novo Você viu? Ai meu Deus É briga de olhos agora? Que isso, mano? Ó, a plateia já tá toda esperando Eu também Eu sou a plateia Todo mundo Ai, que agonia Não, gente O olho dele mexe Ai mano, dá vontade de fazer assim Ai, volta pra dentro De volta de colocar de novo Meu Deus Nossa, é que ter repiano A nossa reação da pele A nossa reação da galera A nossa reação da galera Pessoal precisa ser pior Nossa Caraca, ele mexe o olho, véi Tá bom, meu filho Volta com o olho Volta, já deu Como é que eles vão começar a lacrimejar? Será que esse cara também faz isso? Não, não é possível Ai você contagia o olho Que a pessoa faz Olha eu Nossa Ah, véi Que isso Ele bota e tira Bota e tira, você viu? Eu lembrei muito daquele Emôtico do Do WhatsApp Do olhinho Do olhinho Meu Deus O olho saiu pra fora Caraca, 3 centímetros Eu não senti Quase 3 centímetros pra fora Mano, é muito Meu Deus Ó Olha o número Esse cara faz show na rua Fazendo isso com o olho Olha só Olha lá Ele brinca aí na rua Imagina você ver um cara desse Mano do céu Fazendo isso Vêi, eu ia assustar demais Não, eu Achar que é uma máscara Alguma coisa Caraca Ah, ele foi também no Acho que é The X Factor Não, é o lugar lá Que você mostra as suas habilidades Mano A galera ficou espantada O povo assusta Nossa Que isso Eu ia achar que é uma prótese Olha lá Inclusive tá aí a prótese Essa é a prótese que eu falei pra vocês Galera Essa moça Olha só Tá vendo esse olho dela? Ó, vou pausar na hora Tá vendo esse olho dela? Não é de verdade E não parece Parece um olho de verdade Parece real Inclusive até a mesma cor do olho dela de verdade Inclusive que olho bonito Olha só Não, olho lindo Inclusive Inclusive eu queria ter um olho Eu queria ter um olho dele Mas olha que legal É uma prótese que na verdade Olha isso Fala se isso aí Você não fala que é verdade Tá mais fácil o outro ser O mentiroso do que a prótese Tá mais fácil pro outro Olha isso, velho Ela consegue piscar O olho olha Exatamente pra onde o outro olha Nossa Olha isso Olha isso Ela consegue piscar Ela consegue ficar de boa Se ela olha pra mim por exemplo Eu só vou ficar encantado Porque olha aquele bonito É, realmente é um olho bonito Eu nunca imaginaria que Mas você também tem olho claro É, não é Não é O óleo dela O óleo claro da soja Meu Deus do céu Que vídeo bizarro Aí do nada aparece um óleo aqui pra não reagir O óleo, óleo de soja Mano, mas você não é que incomoda? Eu já tenho um pouco de agonia quando é lente Tipo assim Ter que pegar assim Inclusive se tiver alguém que usa lente, mano Eu acho, sei lá, mano Dá um medinho, sabe De tirar a lente É, de colocar as bolas Agora imagina assim É lá dentro É inteiro Mas será que ela tem o globo ocular E aí ela coloca isso por cima Ou ela não tem o globo ocular E isso aí meio que Mano, eu acho Eu acho que não tem Senão não ia ter espaço Faz sentido Pra prótese Faz sentido A tecnologia é legal, né? É, mano Olha como que a tecnologia consegue fazer isso, véi Olha isso, que da hora Ficou lindo Ficou literalmente feito Tipo assim Não dá pra perceber Agora, o bizarro é botar o olho pra fora Ah, não Você consegue? Você consegue? Vou tentar Vai, tenta ser primeiro, ó 3, 2, 1 Vai Vai Não, não dá não, Zé Pô, estiveu, sai mais, ó 3, 2, 1 Eu não sei Eu não sei o que tem que fazer Eu não sei Aonde ativa Qual o músculo Vai e pôr pra frente Meu olho só sabe fazer assim, ó Eu não sei virar o olho pra frente Agora, eu sei fazer um negócio Olha, olha É, eu ia aquecer Eu nem consegui fazer Que isso? Galera, comenta aí embaixo O que vocês conseguem fazer De legal com o olho de vocês Lembrando Tomem todo o cuidado possível Porque o olho, querendo ou não É um órgão sensível Do corpo humano Inclusive Eu acho Que o olho É a parte mais bonita Do ser humano É, eu também acho É uma coisa tão bonita Vocês já viram o olho de perto No microscópio, por exemplo? É lindo É um globo ocular Com umas coisas Nossa, é muito lindo O olho é uma coisa muito linda Inclusive Se vocês quiserem Eu posso trazer depois Um vídeo Usando um microscópio Aqui no canal Inclusive A galera tá usando ele Pra ver nós aqui O que? O olho? Ô, meu Deus Sempre rola as piadas Se não fosse o olho Ninguém estaria vendo o vídeo Se não fosse o olho Ninguém olhar o olho Que tá saindo pra fora Exatamente E não tá violando a gente É, é, é Mas acho que olho Dá muita piadinha com o olho, né? Olho 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 Zóio 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 é um youtuber Enfim Galera, é o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Já tá rolando um monte de piada legal aqui Ó, deixa bastante like aí no vídeo Se você gostou Se você quiser que eu traga uma parte 2 Mostrando outras coisas Que as pessoas têm É como se fosse um super poder, né? É Então se vocês quiserem que eu traga outro vídeo Mostrando super poderes Que outras pessoas têm Com outras coisas, né? Do corpo e tudo mais Deixa bastante like E se inscreva no canal Se você não for inscrito Pra você não perder nada, né? Porque senão não adianta nada Eu trazer uma parte 2 Sendo que você que não é inscrito Não vai ver Não vai ver Não vai olhar o olho Entendeu? Então deixa bastante like Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Vini No canal da Natália E me segue no Instagram Que é arroba Brenner O Instagram do Vini também É arroba Vini Vini Arroba Meu Deus do céu Que arroba Que arroba lindo, né? Nossa, é Arroba Brenner Arroba Vini Não tem dificuldade Não tem Eu sou o Brenner E ele é o Vini Meu é arroba Brenner Com dois N's E o dele é arroba Vini Acabou Pronto Acabo Não Nossa 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 É É É isso, galera Eu vou finalizar esse livro aqui Deixa o like É nóis Agora eu vou ter que escutar o dia inteiro sobre o olho E comenta aí Que nós estamos juntos Tchau Tchau